Vamos conferir o Fábio Santos falando se vai ajudar o Cruzeiro. Nem penso do outro lado, a situação não está boa para ficar pensando nos outros, não. A gente tem que fazer os nossos 45 pontos o quanto antes para sair desse sufoco, deixar o problema para o outro lado e esquecer quem a gente possa ajudar ou atrapalhar nesse momento e pensar em ajudar o Atlético. Olha o ponto esquerdo, olha o que eu achei aqui debaixo da bancada do Gão. Fiquei nisso, olha aqui, tem a máscara do Patrick aqui também, né? É daqui debaixo, o Gão me pediu emprestado o kit sábado, torci para o galão. Arrado, todo o galo. Não, está repreendido todo o galão. O Cruzeiro da bancada não põe nada aqui não. Não, não põe nada aqui não. A máscara, você pediu a crista, está aí. Meu querido Leopoldo Siqueira, pelo que você me conhece, Jair Bala, qual a possibilidade de isso acontecer nessa vida, eu torcer para o time dele? Nunca acontecerá isso. Meu amigo, eu estou torcendo nessa rodada, nessa rodada eu estou torcendo para o Fluminense, para o Fluminense segurar o Atlético, a gente vai pegar o Havaí, estraga o Havaí e te alcança. O Fluminense vai pegar o Atlético. Fluminense, mentira. Tricolor de coração, mentirou do clube tantas vezes, campeão. Olha só a máscara do Patrick. Só se o Flusão ganhar sábado. Gente, olha o que você está fazendo eu fazer. Olha aí, a máscara do Patrick. Não, senhor, não, senhor. Me pediu o kit sábado. Fluminense, está louco, está amarrado. Sábado eu sou galão. Sábado eu sou galão. Para ficar na primeira divisão eu sou galão. Está até coceiro, olha aqui para você ver. Está dando até coceiro. Não, está até legítimo. Está até coceiro aqui. Todo empolado.